10 Curiosidades sobre Cães que Talvez Você Não Saiba Qual é a raça de cão mais popular nos Estados Unidos? Quantas raças de cães são reconhecidas pelo American Kennel Club, AKC? Qual é a menor raça de cão do mundo? Qual é a raça de cão mais rápida que existe? Os cães possuem quantos dentes permanentes? Qual é a média de vida de um cão doméstico? Qual é o nome do primeiro cão a ir ao espaço? Qual raça de cão é conhecida por sua habilidade de pastoreio? Qual raça de cão é famosa por ser usada como cão de busca e resgate? Qual é a raça de cão mais pesada do mundo? Quantas perguntas você acertou? Deixe sua resposta no comentário e deixe seu like e siga o nosso canal. Tchau! Tchau! Tchau!